Sejam bem-vindos a mais uma Sexta do Terror. Essa história aconteceu em Recife, nos anos 90. Um camarada era casado com a esposa dele e eles tinham um filho. E por algum motivo que não foi revelado, eles acabaram se separando e o cara saiu de casa. Ele começou a procurar casas que fossem próximas à casa dele, pra ele ter sempre um contato com o filho, e acabou encontrando uma muito bacana. Só que o dono disse que alugava a casa contanto que ele não tivesse cachorro. O problema é que ele tinha. Só que na hora de assinar o contrato, ele omitiu essa informação e levou o cachorro a si mesmo. Quando ele colocou o cachorro no quintal, o cachorro já começou a olhar pra árvore e latia muito. Tanto que ele nem deixou mais o cachorro no quintal, porque sempre que ele saia lá, ele olhava pra árvore e latia. Ele começou a perceber que em vários momentos do dia, o cachorro meio que ficava atacado, latindo, olhando pro nada, pro canto da cozinha, pra um lugar na sala. Às vezes ele acordava à noite, o cachorro latindo dentro do quarto dele. E ele super preocupado, porque o cachorro nunca tinha agido daquela forma. Levou o cachorro no veterinário, o veterinário fez alguns exames, mas não constatou nada errado no cachorro. Ele começou a encontrar coisas fora do lugar, mas ele começou a colocar a culpa no medicamento que ele tava tomando, pra poder suprir a tristeza da separação e a distância que ele estava do filho, né? Então ele meio que acabava deixando isso passar. Certa vez ele convenceu a ex-esposa dele a deixar levar o filho até a casa dele, né? Então ele levou a criança pra lá e a criança pediu pra ir no quintal brincar. Quando abriu a porta, o cachorro saiu pro quintal e começou a latir pra árvore. E aí ele falou pro filho dele, filho, eu não entendo porque que ele late toda a vida que olha pra essa árvore. O filho olhou pra ele e falou, pai, late porque tem um carro enforcado nessa árvore, né? Meu amigo, o cara gelou na hora. Conversa essa, menino. Não tem ninguém ali? Claro que tem, pai. Tem um rapaz enforcado ali na árvore. É pra isso que o cachorro tava latindo. E aí ele começou a fazer os cálculos na cabeça e começou a perceber que isso tudo poderia fazer sentido. Então ele entrou em contato com um médium da cidade, né? Levou o médium até a casa dele e o médium disse que realmente tem uma pessoa enforcada ali. E ele começou a fazer pesquisas, né? E descobriu que o cara que estava supostamente enforcado ali, né? Era o espírito do irmão do dono da casa que tinha se enforcado naquele quintal. E o dono da casa sabia que aquele espírito tava ali. E que os cachorros latiam pra ele. E por isso que ele proibia que pessoas fossem morar na casa com cachorros. E aí ele entrou em contato com o dono da casa, né? E falou que ia cancelar o contrato, que ia se mudar. Que tinha descoberto tudo e o cara nem questionou. Comenta aqui embaixo se você gostou dessa história. Se você se arrepiou com ela. E dá a dica de alguma história que você já ouviu falar e quer que eu conte aqui na Sexta do Terror. Beijo no coração de vocês. Vivam pra sempre. E até a próxima sexta.